Música A umidade continua atuando com força sobre todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Do final da tarde para a noite, ocorre uma redução das chuvas na metade sul e uma intensificação no noroeste do estado com chance de grandes volumes. As temperaturas ficam amenas. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 20 graus. Em Ijuí, no noroeste, e Uruguaiana, na fronteira oeste, a máxima também alcança os 20 graus. Música A greve dos caminhoneiros provocou queda na produção e no emprego da indústria gaúcha. É o que revela uma pesquisa realizada pela Fiergs no mês de maio. A paralisação de 10 dias fez o indicador de produção chegar ao nível mais baixo já registrado em maio na sondagem industrial feita desde 2010. 37,7 pontos, sendo que números abaixo de 50 indicam queda. Pela primeira vez em 2018, caiu também o índice de emprego da indústria gaúcha. Em números, o que significa isso? A indústria corrobora com aqueles dados do Caged, do Ministério do Trabalho, no fechamento de 2.900 vagas. No acumulado do ano, entretanto, a indústria ainda está gerando 28 mil postos de trabalho. Quando a gente olha para o faturamento, temos algumas estimativas com relação ao impacto da greve na indústria. Estimamos perdas de cerca de 3 bilhões de reais para a indústria do Rio Grande do Sul em termos de faturamento. Enquanto isso, os estoques aumentaram e os empresários reduziram a intenção de investir. O empresário ainda espera um aumento na demanda para os próximos seis meses, mas a expectativa dele está muito menos otimista do que ele estava antes dessa crise provocada pela greve dos caminhoneiros. O levantamento ouviu 237 empresas entre os dias 1º e 14 de junho.